Música Bom dia, dando continuidade a nossa série especial de entrevistas do Jornal Diário Hoje os candidatos a vice-candidato a prefeito Comigo aqui, Carlos Rodrigo Bernardes, da Silva Popular Carlão Que é candidato a vice-prefeito de Cezinha Bom dia, Carlos Carlos é produtor rural, empresário da cidade O pai do Carlos foi um dos fundadores aqui de Campo Verde, né Carlos? E agora encarando esse novo desafio, né? De ser candidato a vice do Cezinha Carlos, quais são os seus objetivos nessa campanha? Olha, os objetivos eles são dos melhores, né? Porque nós nos sentimos honrados, né? Dentro de toda a nossa população Dos eleitores aqui em Campo Verde hoje De ser escolhido por um grupo de pessoas, né? E nesse grupo Cezinha Também, como líder desse grupo Chegar a ser chamado para ser vice-prefeito Candidato a vice-prefeito da nossa cidade O que te motivou a ser, a se dispor aí a ser pré-candidato? Olha, o que motiva uma pessoa? O que motiva uma pessoa são os desafios Para mim é um novo desafio na minha vida, né? Para a minha família E os desafios eles vêm para te motivar a vencer E nós queremos dar o nosso melhor nessa campanha E posteriormente, se assim chegarmos lá Nós faremos uma administração justa E uma administração louvável aí ao final dela Como você vê a cidade de Campo Verde? Campo Verde tem muito a melhorar Eu creio que Campo Verde precisa Precisa hoje de um start Ela precisa... É uma cidade pujante, uma cidade bonita Uma cidade onde a gente tem Várias pessoas de vários lugares do Brasil E onde detalhes, faltam um pouco de detalhes aí Para se melhorar na nossa cidade Mas nós temos muita expectativa De ir atrás, de ter uma atitude, na verdade Eu vejo hoje que Campo Verde e a administração pública Precisa uma atitude, ir atrás Buscar novos investimentos para a nossa cidade E realmente ir atrás, né? Realmente buscar isso Porque se isso não for fomentado Se essa decisão não for fomentada Do administrador ir atrás Ela acaba não acontecendo na realidade Na realização de uma empresa Vem para o nosso município E eu vejo que a atitude é o ponto principal disso Como você está vendo essa campanha política? Começou já agora E como é que você está vendo ela? O que você espera? Olha, para mim tudo é novo, né? Para mim, eu nunca fui político, né? Eu sou cidadão de Campo Verde há 32 anos E eu nunca fui político Eu participei de várias entidades no nosso município E sempre participei junto com a população Em várias ações sociais, em várias entidades cooperativas Então isso para mim tudo é novo Política é uma coisa que a população tem se desacreditado um pouco Pelo desgaste nacional da política Mas a gente vê que a política local é uma política diferente Porque você sabe onde o Carlos mora Onde o Carlão mora, onde o Cezinha mora Então você tem o telefone deles E eu creio assim que isso faz a diferença Porque é perto da população Então a diferença que nós queremos é isso É estar perto da população Ouvir os anseios dessa população Ouvir as demandas E não fugir das demandas E sim estar inserido junto nessa campanha Para ouvir as demandas E a gente tem ouvido muito E isso tem nos feito muito alegres De poder chegar lá e poder fazer a diferença A campanha política em si Ela traz um desgaste em muitas áreas Mas nós estamos preparados Nós estamos prontos Nós, tanto o Fábio quanto o Milton São pessoas que eu conheço Nós somos, como eu falei Eu moro aqui há 32 anos Nós tivemos várias relações Só que hoje, politicamente, as ideias não são iguais As ideias que eu vejo hoje para o nosso município É uma ideia diferente Uma perspectiva diferente de administração E como você pode contribuir com essa perspectiva, Carlos? Então, o que nós sentamos Eu e o Cezinha Posterior ao grupo Escolher o meu nome Posterior a toda essa cadeia De informação De convenções partidárias e tudo mais Então, chegou-se aonde que o grupo entendeu Que o meu nome seria o nome ideal Que o meu nome seria o nome ideal Dentre outras pessoas que estavam ali Louváveis também Qualquer uma dessas pessoas que estavam ali no pleito Seriam pessoas que iriam atender essa parceria junto com o Cezinha Então, nós sentamos e conversamos E onde nós chegamos? Nós chegamos na conclusão de que o vice Ele não pode ser um vice figurativo Ele tem que ser um vice atuante Um vice participativo Assim como em uma empresa Assim como em uma cooperativa Assim como em outros cargos Outras funções O vice não pode simplesmente ser uma pessoa figurativa Porque eu entendo que se a população Se os eleitores de Campo Verde Pagam o salário de um vice Que são os contribuintes Que são as pessoas que estão ali Contribuindo e pagando o salário do prefeito Do vice-prefeito Dos secretários Dos vereadores Eles precisam ter o vice atuante lá dentro E assim é onde que nós entendemos Que o vice vai ser realmente um braço direito Uma extensão do prefeito ali dentro da prefeitura Atendendo as demandas Ajudando na administração Entendendo todo o processo administrativo do município E principalmente ouvindo a população Estando ali para ouvir a população Porque o que a gente muito ouve É que às vezes o próprio prefeito Não consegue administrar tudo sozinho E aí acaba que se desfalecendo Em ouvir a população Ouvir as demandas E a população precisa ser ouvida Onde estão os problemas Onde estão as situações Elas precisam ser ouvidas E precisam ser tomadas decisões E atitudes Para trazer Outra coisa que eu posso ajudar É a questão da inovação Nós precisamos inovar Eu vejo que hoje o Campo Verde Precisa de uma inovação Ela precisa Ela precisa A atitude A inovação E trazer Uma humanização Essa humanização Que a gente vem falando Ela é uma humanização No sentido De estar perto da população Realmente Ouvir os anseios da sociedade Ouvir os anseios Da população Que hoje a gente vê Que muitas vezes Não são ouvidos Vamos agora Para as considerações finais O que você tem a dizer Para a população De Campo Verde Para os internatos Para os eleitores Que estão te vendo Olha O que eu posso dizer É Que vocês Talvez Um pouco da população Não me conhece ainda E hoje Estou me apresentando Aqui para vocês Como candidato A vice-prefeito De Campo Verde E quero dizer a vocês Que podem esperar Que Carlão E Cezinha e Carlão Farão uma gestão humanizada Farão uma gestão Limpa Uma gestão De conceitos Que não deixarão Que deixarão Um legado Para essa cidade Nós deixaremos Um legado Para essa cidade Onde que nós Como família Campo Verdense Que nós somos Não vamos sair De Campo Verde Nós continuaremos Morando em Campo Verde Da mesma forma Administrando esse município Para levar esse município Adiante Quero principalmente Dizer Que Cezinha É um grande amigo meu Né E E diante disso Nós formamos Uma parceria Muito Muito boa Onde que eu conheço Bem O Cezinha Há 28 anos Conheço ele E Quero dizer Para vocês Que Cezinha Prefeito É a pessoa Certa Para esse momento Que vive Campo Verde Certo Carlão Muito obrigado Um abraço Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma